Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 12ª reunião público extraordinária da diretoria. Temos coro completo de cinco diretores, portanto hábito a deliberar. Então solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então bom dia a todos. Inicialmente informo que o item 2 foi retirado de pauta. Informo também que a ordem será dos itens 1, 4 e por último o item 3. De forma que inicio chamando o item número 1, processo 48.500, 24.3.2015-17. Reajuste da referência anual de 2015 da cooperativa de eletrificação Anitta Garibaldi Limitada a vigorar a partir de 28 de setembro de 2015. Diretor relator, doutor André Pepitone. O senhor diretor, a CERGAL é permissionária de serviço público, atende 16 mil unidades consumidoras, o que lhe proporciona uma receita anual de 21 milhões de reais. No processo de 2014, as tarifas da CERGAL foram em média reposicionadas em 5% e o ato da ANEL que homologou as tarifas foi a resolução 1802 de 23 de setembro. A SGT, pela nota técnica 245, de 11 de setembro de 2015, consolidou os cálculos, os reajustes tarifários desta permissionária para 2015. A Procuradoria Federal, a ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. Em 14 de setembro, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, anunciado por esta agência, e identificou-se que não constam inadimplências relativas a obrigações setoriais em nome da CERGAL, conforme estabelecido na norma nº 538, de 2013. Logo, o reajuste pode ser efetivado. É o relatório. Procuradoria. Bom, a questão aqui de reajuste tarifário. Os reajustes estão previstos no contrato de permissão da cooperativa. Então, a ANEL está exercendo a competência do artigo 15, parágrafo, inciso 4º da Lei nº 9427. No mérito, a questão é eminentemente discricionária, técnica, da área técnica dessa ANEL. Então, a Procuradoria opina no sentido de que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste anual, então, tarifário da CERGAL conduz ao efeito médio nas tarifas da CPCB pelos consumidores de 25,40%, sendo 25,14% para alta tensão e 25,51% para os consumidores de baixa tensão. E sobre os principais fatores desse reajuste, vale mencionar que o efeito médio de 25,40% é composto do reajuste da parcela A e B, da inclusão de componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, para serem recolhidos nos próximos 12 meses, pela retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e também pelo fato da transição dos descontos dos consumidores rurais B2 para o limite estabelecido em decreto, que conduziu a efeito médio maior para o grupo da baixa tensão. E a atualização da parcela A e B contribuiu para o reajuste econômico de 22,91%, já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior e a alteração dos descontos do B2 representam um aumento de 3,57%. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores é 25,40%, que representa a conjunção dos três movimentos tarifários, o IRT, que deu 22,91%, resultante da atualização da parcela A e B, a inclusão de componentes financeiros no atual processo tarifário, que é de menos 1,08%, e o efeito da retirada dos financeiros considerados no processo tarifário ordinário, que é de 3,57%. Então, o gráfico 1 apresenta os itens que conduziram ao efeito médio, e a tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Na tabela 2, então, merece destaque o encargo setorial, contribuindo em 14,62% para o reajuste, capitaneando os encargos setoriais, é a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético, nós temos a energia comprada com 3,56% e o transporte de energia com 0,38%. E esses três itens, então, são itens não gerenciáveis e compõem a parcelada permissionária. E no que diz respeito à parcela B, a proposta de 4,36%, o que conduz a um reajuste econômico de 22,91%. E, então, os componentes financeiros que serão retirados das tarifas, isso é fruto de uma arrecadação a maior que aconteceu nos últimos 12 meses, que está sendo devolvido ao consumidor agora, então, por isso, está sendo retirado 1% no valor da tarifa. E retirados 3,57% também, que acresceram os últimos 12 meses. Isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores alcance 25,40%. Sobre a parcela A, aqui merece destaque os encargos, como já comentamos, teve uma variação expressiva, se comparado com o exclusivo montante CDE do período anterior, e isso resultou em um aumento de 14,65%. Outro fator é a variação dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para a variação tarifária em média de 3,56%. Essa alteração é explicada, sobretudo, pelo aumento da tarifa de energia estabelecida no processo tarifário da supridora desta cooperativa, que é a Celesc. E os gastos também com transporte de energia, ou seja, o uso do fio, contribuiu com 0,38%, e a variação deve-se, principalmente, ao aumento dos valores do CUSD, também da dissofridora da Celesc. Sobre a parcela B, nós temos um incremento de 4,36%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA, subtraída de um fator X. E o gráfico apresenta esse resultado, chama atenção para o gráfico 3, que demonstra o custo de energia de 15,3%, o custo de transmissão praticamente igual de energia de 15,2%, os encargos setoriais com 12,5%, e o custo da distribuição de energia alcançando 36,5%. E sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a esses, que vão ser recuperados no próximo período tarifário, representa um valor negativo de 1,08%, e destaca-se o financeiro referente ao recalco da postergação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu com menos 2,14%. E outro destaque foi a PIS-COFINS com 1,37%. Então, para o componente financeiro ser negativo, isso significa que, no período dos últimos 12 meses anteriores, em algumas rubricas arrecadou-se mais do que foi gasto, e agora está sendo devolvido esse recurso para o consumidor. A evolução da tarifa, a gente pode ver no gráfico 4, e chama atenção a evolução do IPCA em verde, do GPM em vermelho, e da tarifa da supridora dessa empresa, que é a Celesc, e a Sergal está em amarelo. Então, a tarifa teve uma evolução em um período de setembro de 2012, setembro de 2015, superior ao GPM, porém abaixo do IPCA e abaixo da tarifa da Celesc. Com condição que a Sergal alcançou em 2013 na RTE, que a Sergal sempre teve a tarifa maior que a Celesc. Com a RTE, ela ficou reduzida, em setembro de 2013, no processo tarifário igualou, e em 2014, em 2015, então o valor ficou menor que o da Celesc, que subiu demasiadamente. Ressalta-se que o percentual de reajuste do atual processo tarifário verificou-se, em média, tarifas maiores em relação às vigentes em 2012, e a evolução tarifária superior à variação do IGPM, como apontamos. E no que diz respeito à CDE, aqui identifica-se, então, a parcela que deve ser paga mensalmente pela Eletrobras à empresa, um repasse, isso para custear os descontos returados da estrutura tarifária. É fruto da política pública, que agora é rateada entre todos os consumidores, e não mais naquele universo da empresa. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação, e no disposto no processo 48.500.0024.13.2015, dígito 17, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste anual das tarifas da Sergal, a vigorar a partir de 28 de setembro. Isso conduz a um efeito médio de 25,40% aos consumidores da permissionária, sendo dividido da seguinte forma, 25,14 para alta tensão e 25,51 para o de baixa tensão. Voto por fixar a tarifa de energia e uso sem distribuição relativo ao suprimento da Sergal, pela supridora Celesc, fixar o valor das cotas de CDE e do Proinfa, e também homologar o valor mensal de recursos da CDE, de R$ 31.593,28, a ser repassado pela Eletrobras à Sergal, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação Rural Anitta Garibaldi, limitada a Sergal, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 25,40%, sendo 25,14% para os consumidores conectados em alta tensão e 25,51% para aqueles conectados em baixa tensão. E demais condições do voto do relator. Próximo vídeo.